Estou a adorar aqui as formações com o Vasco Marcos, tem uma componente muito prática, são ótimas para quem quer desenvolver as suas competências na área do marketing digital e aconselho vivamente a todos participarem. Tiro uma noção mais abrangente do que é o marketing digital. O papo estatístico do servidor é um bom complemento às estatísticas do Google, ou outro tipo de ferramentas que me dê feedback, o próprio Google AdWords. Agora foi o melhor tema que encontrei gratuito, que reúne os requisitos todos essenciais e o responsa. Portanto, ele vai funcionar, ou seja, no limite, se não tiverem nenhum plugin no mobile, ele funciona bem no mobile, ajusta automaticamente e funciona muito bem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto